E tá difícil né, falar pros outros que não tem mais jeito Que não me ama e não quer mais rodar, só porque sou vaqueiro Mas escolhi minha vida de gado, não toca zelo nem o meu cavalo e nem o meu caminhão Nem saio do sertão Sou vaqueiro que causa botina, eu não saio da roça por nenhuma menina Ai que pena, ai que pena, mas não deixo dessa vida Sou vaqueiro com muito orgulho, não troco minha roça por nada no mundo Sou vaqueiro que causa botina, não troco minha roça por nenhuma menina Ai que pena, ai que pena, mas não deixo dessa vida Sou vaqueiro com muito orgulho, não troco minha roça por nada no mundo E tá difícil né, falar pros outros que não tem mais jeito Que não me ama e não quer mais rodar, só porque sou vaqueiro Mas escolhi minha vida de gado, não toca zelo nem o meu cavalo e nem o meu caminhão Nem saio do sertão Sou vaqueiro que causa botina, eu não saio da roça por nenhuma menina Ai que pena, ai que pena, mas não deixo dessa vida Sou vaqueiro com muito orgulho, não troco minha roça por nada no mundo Sou vaqueiro que causa botina, não troco minha roça por nenhuma menina Ai que pena, ai que pena, mas não deixo dessa vida Sou vaqueiro com muito orgulho, não troco minha roça por nada no mundo Pode seguir o seu rumo É onde isso é, tá? Tomei coragem depois de um gol e já mais Ficar distante de você não é ruim demais E sei que também sente falta de nós dois No quarto suando, cama balançando, acordando os vizinhos, a gente se amando Mas a saudade que tá batendo aí também bate aqui E se tu bebe chorando, pensando no que tu perdeu Imagina eu Imagina eu Seu coração ainda não superou o que você sofreu Imagina eu Imagina eu Volta aí e acaba o sofrimento meu e seu Tomei coragem depois de um gol e já mais Ficar distante de você não é ruim Ficar distante de você não é ruim demais E sei que também sente falta de nós dois No quarto suando, cama balançando, acordando os vizinhos, a gente se amando Mas a saudade que tá batendo aí E também bate aqui E se tu bebe chorando, pensando no que tu perdeu Imagina eu Imagina eu Seu coração ainda não superou o que você sofreu Imagina eu Imagina eu Imagina eu Seu coração ainda não superou o que você sofreu Imagina eu, imagina eu Volta aí a cabo o sofrimento meu e teu Ei, vem aqui mais tarde, quero tua voz no meu ouvido sussurrando sacanagem Não demora muito não, é que já faz um tempo que tu não visita o meu colchão Esse vaqueiro aqui não te esqueceu, volta aqui na roça e vem fazer amor mais meu Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito É um desertão Ei, vem aqui mais tarde, quero tua voz no meu ouvido sussurrando sacanagem Não demora muito não, é que já faz um tempo que tu não visita o meu colchão Esse vaqueiro aqui não te esqueceu, volta aqui na roça e vem fazer amor mais meu Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito Vem morena, vem, chameu de meu bem Faz um boca a boca no vaqueiro Salve eu daquela saudade que machuca o peito Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Começa de manhã, vai até de madrugada Quando liberar o som a galera faz a parra Começa de manhã, vai até de madrugada Quando liberar o som a galera faz a parra A mulherada que curteu o piseiro Vem com o rone do sertão na pegada de vaqueiro A mulherada que curteu o piseiro Vem com o rone do sertão na pegada de vaqueiro Acordo cedo pensando nessa morena E na lembrança de tudo que já passou Nos bons momentos que passamos nessa vida Agora tô em outra no piseiro que é bom Acordo cedo pensando nessa morena E na lembrança de tudo que já passou Nos bons momentos que passamos nessa vida Agora tô em outra no piseiro que é bom Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Começa de manhã, vai até de madrugada Quando liberar o som a galera faz a parra Começa de manhã, vai até de madrugada Quando liberar o som a galera faz a parra A mulherada que curteu o piseiro Vem com o rone do sertão na pegada de vaqueiro A mulherada que curteu o piseiro Vem com o rone do sertão na pegada de vaqueiro Acordo cedo pensando nessa morena E na lembrança de tudo que já passou Nos bons momentos que passamos nessa vida Agora tô em outra no piseiro que é bom Acordo cedo pensando nessa morena E na lembrança de tudo que já passou Nos bons momentos que passamos nessa vida Agora tô em outra no piseiro que é bom Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Piseiro hoje, piseiro amanhã Todo dia tem piseira de piseiro que eu sou fã Piseiro hoje e piseiro que eu sou fã Foi despercebido Foi sem pensar todas as piseiro que eu sou fã Foi sem pensar todas as besteiras que eu te falei Mas teu sorriso é lindo Eu sei voltar a ver, refletir pela segunda vez O teu beijo me fez esquecer Motivo dessa briga já nem lembro mais Seu carinho me volta a viver E o mundo lá fora pra mim tanto faz Arrependido Eu confesso que não vivo sem o teu amor Aquela raiva baso Que tal a gente se perdoe e volta meu amor 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 E quando a noite chegar, as estrelas vão brilhar Só pra gente estar aqui, você colabriu em mim E pra isso acontecer, só depende de você Arrependido estou, eu confesso que não vivo sem o teu amor Aquela raiva vazou, que tal a gente se perdoe e volta meu amor Amor, amor E se for pra chover, que a chuva seja você E quando a noite chegar, as estrelas vão brilhar Só pra gente estar aqui, você colabriu em mim E pra isso acontecer, só depende de você E se for pra chover, que a chuva seja você E quando a noite chegar, as estrelas vão brilhar Só pra gente estar aqui, você colabriu em mim E pra isso acontecer, só depende de você E quando a noite chegar, as estrelas vão brilhar Eu sei que tá bem, que pra você não sou mais ninguém Vai beijar, vai amar, vai beber E não vai conseguir me esquecer Vai encher a cara, se não desengana Prova outra boca, fazer outra cama aí De estar melhor sem mim Mas se eu te ligar, te procurar Basta um oi, pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Mas se eu te ligar, te procurar Basta um oi, pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Eu não sou qualquer saudade Você pode fingir que tá bem E pra você não sou mais ninguém Vai beijar, vai amar, vai beber E não vai conseguir me esquecer Vai encher a cara, se não desengana Prova outra boca, fazer outra cama aí De estar melhor sem mim Mas se eu te ligar, te procurar Basta um oi, pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Mas se eu te ligar, te procurar Basta um oi, pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Mas se eu te ligar, te procurar Basta um oi, pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Eu não sou qualquer saudade Eu não sou qualquer saudade Hoje vai ser desmantilha Hoje vai ser desmantilha Pra tudo diferente, de bota invocada Gostar de currubo e nos campos de vaquejada Tem quem não gosta mais claro O homem que não gosta mais claro Tô nem aí, nasci do interior Sou matuto feliz, é na pegada de vaqueiro, é na pegada de vaqueiro Hoje vai se desmantelar, é na pegada de vaqueiro, na pegada de vaqueiro Hoje vai se desmantelar Mato tudo diferente, de bota invocada, gostar de currubu e nos copos de vaquejar Tem quem não gosta, mas claro, tô nem aí, nasci no interior Sou matuto raiz, mato tudo diferente, de bota invocada Gostar de currubu e nos copos de vaquejar Tem quem não gosta, mas claro, tô nem aí, nasci no interior Sou matuto feliz, é na pegada de vaqueiro, é na pegada de vaqueiro Hoje vai se desmantelar, é na pegada de vaqueiro, é na pegada de vaqueiro Com certeza eu tô no meio Aí você me liga perguntando se eu estou bem Mandando mensagem dizendo que está só meu bem Sabe que sou louco e um vaqueiro não aguenta não Só me provocando isso não passa de uma ilusão Fala sério, você não sabe o que é sofrer Eu corri a tanto atrás, agora não quero mais você Fala sério, você não sabe o que é sofrer Eu corri a tanto atrás, agora não quero mais você Chama que é a estoura aqui no paredão Vamos dançar ao som do Rony botando pressão Chama que é a estoura aqui no paredão Vamos dançar ao som do Rony botando pressão Chama! Aí você me liga perguntando se eu estou bem Mandando mensagem dizendo que está só meu bem Sabe que sou louco e um vaqueiro não aguenta não Só me provocando isso não passa de uma ilusão Fala sério, você não sabe o que é sofrer Eu corri a tanto atrás, agora não quero mais você Fala sério, você não sabe o que é sofrer Eu corri a tanto atrás, agora não quero mais você Chama que é a estoura aqui no paredão Vamos dançar ao som do Rony botando pressão Chama que é a estoura aqui no paredão Vamos dançar ao som do Rony botando pressão Chama! É Rony Sertão! E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Quero ver, vem novinha mexendo em câmera lenta Médio grave tá no talo, tá tocando meu piseiro Tá tudo preparado, vem que hoje é desmonteiro E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Quero ver, vem novinha mexendo em câmera lenta Médio grave tá no talo, tá tocando meu piseiro Tá tudo preparado, vem que hoje é desmonteiro E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, que que representa? Olha, tu senta, vem novinha mexendo em câmera lenta Olha, tu senta, senta, que que representa? Tu senta, vem novinha mexendo em câmera lenta E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Quero ver, vem novinha mexendo em câmera lenta Médio grave tá no talo, tá tocando meu piseiro Tá tudo preparado, vem que hoje é desmonteiro E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Quero ver, vem novinha mexendo em câmera lenta Médio grave tá no talo, tá tocando meu piseiro Tá tudo preparado, vem que hoje é desmonteiro E na frente do paredão eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, que que representa? Olha, tu senta, vem novinha mexendo em câmera lenta Olha, tu senta, senta, que que representa? Tu senta, vai novinha mexendo em câmera lenta Senta, senta, que que representa? Olha, tu senta, vem novinha mexendo em câmera lenta Olha, tu senta, senta, que que representa? Tu senta, vai novinha mexendo em câmera lenta Quem na boca já esqueceu teu beijo Já tirei teu cheiro da minha cama Expulsei a saudade aqui da minha mente Mas o meu coração é desobediente Tô bem demais sem ter você aqui Então me ajude aí Por favor, não me liga Meu coração não pode ouvir sua voz Porque de volta a pensar em nós Ai, dói, dói, dói Por favor, não me liga Meu coração não pode ouvir sua voz Porque de volta a pensar em nós Ai, dói, dói, dói Minha boca já esqueceu teu beijo Já tirei teu cheiro da minha cama Expulsei a saudade aqui da minha mente Mas o meu coração é desobediente Mas o meu coração é desobediente Tô bem demais sem ter você aqui Então me ajude aí Por favor, não me liga Por favor, não me liga Meu coração não pode ouvir sua voz Porque de volta a pensar em nós Ai, dói, dói, dói Por favor, não me liga Meu coração não me liga Meu coração não pode ouvir sua voz Porque de volta a pensar em nós Ai, dói, dói, dói E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri